Mais um duro golpe contra o tráfico de drogas aqui na cidade de Apucarana. Equipes da 17ª Subdivisão Policial vêm combatendo o crime organizado aqui na cidade, com ajuda também de denúncias. E na noite desta terça-feira, uma grande quantidade de drogas acabou sendo apreendida. Com ajuda de denúncias, as equipes policiais chegaram até uma residência localizada na região do Sumatra. O delegado adjunto operacional André Garcia nos concedeu entrevista e nos traz detalhes de como as equipes chegaram até a residência que seria o mocó dessas drogas. Exatamente, desdobramento daquela nossa investigação que mirou uma organização criminosa que atuava ali na região do Jardim Colonial, em Sumatra. E na data de ontem nós descobrimos um local que estava sendo utilizado para o fracionamento e embalagem de maconha. Maconha Skank, que é uma maconha muito mais forte, uma maconha que vem aparecendo na cidade de Apucarana nos últimos tempos, muito mais cara. E nós, através do trabalho de investigação, chegamos até esse endereço. Sabemos que essa droga pertence, o local também era ocupado por integrantes da organização criminosa que foi alvo da nossa operação. Na data de ontem, o indivíduo morador dessa residência conseguiu fugir, porque eles ainda têm aquele sistema de informação, o grupo de WhatsApp, ele conseguiu fugir, mas deixou para trás toda a droga que foi apreendida. Vocês já filmaram, vocês viram que é uma quantidade bastante expressiva de maconha. No entanto, ele já foi identificado e cedo ou tarde ele será responsabilizado, porque em que pese a conduta dele ser apenas de fracionar e depois entregar a maconha já fracionada, isso também caracteriza o crime previsto no artigo 33 da lei 11.343 de 2006, que é o tráfico de drogas. Mais um golpe contra essa organização criminosa. E eu aproveito a oportunidade para dizer que após a prisão dos líderes dessa organização criminosa, nós passamos a receber um número muito maior de denúncias. E isso porque a população passou a acreditar muito mais no trabalho da Polícia Civil, se sentiu confiante para nos auxiliar, porque os líderes estão presos, todos aqueles, os gerentes, vamos chamar assim, os gerentes que trabalhavam ali assessorando os líderes, estão presos e eu peço mais uma vez que a população da cidade como um todo, mas especialmente ali do Colonial e do Sumatra, entre em contato conosco. A Polícia Civil tem vários meios de comunicação, especialmente o WhatsApp denúncia da delegacia, que é o telefone aqui da delegacia mesmo fixo, pode fazer sua denúncia, nós vamos averiguar. O sigilo é mantido sob absoluto controle, ninguém vai saber quem está denunciando. E esse é o trabalho da Polícia Civil. Mais um duro golpe, agora dessa vez um depósito de maconha descoberto e indivíduo já identificado. Trinta e oito!